Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Piperaio Hard, quem vos fala é o Lucas Piperaio. Hoje nós veremos os testes complementares do disco rígido Seagate Firecuda 2,5 polegadas de 5.400 RPM, capacidade de 1 TB versus o SSD P2W Knight 240 GB, também 2,5 polegadas padrão SATA 3. No vídeo anterior eu mostrei os testes de transferência de arquivos, benchmarks sintéticos, hoje nós veremos mais testes práticos em carregamento de jogos, abertura de programas como por exemplo Photoshop, After Effects, pacote Office também, então fique à vontade, confie nos resultados e deixe o seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, um grande abraço a todos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.